Bom dia, bom dia, bom dia para todos e todas, canal Adman Jerônimo Chofé Vamos ver mais um dia, abençoado por Deus, mais uma viagem Estou ainda no cologamento Estou indo aqui em São Paulo, Herói, para pegar o autobetro ali Deus quiser e dar tudo certo, mais uma viagem do currículo da vida Temperatura 17 graus, tão assim gostoso, está quase que eu não me acordo Estou acostumando a acordar de 4 e meia da manhã, 4 e 40 Eu vou dar a 5 e meia A 100 metros, mantém à direita Bom dia Espera se não abri, é amarelo A 50 metros, mantém à direita Bom dia para todo mundo, que Deus abençoe a todos vocês Prepare-se para seguir em frente dos 650 metros O sol, nós está indo, está de esprego Feriadão, viu? 21 de abril Altitude 720 metros, nível do mar Estão aí saindo da cidade que não volta E aí, São Paulo, vem aqui no bóvel De 4 horas no ano Prepare-se para seguir em frente dos 300 metros Esse Brasil é o cérebro, cara São Paulo é o coração E o centro-oeste é a ideia Depois de 100 metros, siga em frente No pulmão, vem, né? Estão pulando Está vendo o pisco A 170 metros, mantém à esquerda Guarulhos, Rio de Janeiro, Avenida Aricandu Aqui é Fernão Dias ou Aricandu? Estamos na Fernão Dias Mantenha-se à direita Mantenha-se à direita A 370 metros Ela vai ali até O Rio de Janeiro, imaginau ali Não sei não imaginar, ela termina Aí começa Aricandu Lá pra dentro, lá Os quais é Aricandu A 100 metros, mantém à direita Compreendeu? Aplazou A Aricandu tem a direita Mas aí é, virão nisso aí É com uns dois quilômetros pra sua mãe Termina Fernão Dias Termina ou começa a Fernão Dias Porquêira E ela sai dali e vai pra onde? BH, né? Aham, passa BH Passa Timóteo, passa mecanismo Na cidade ainda Passa Governador Baladares Vai sair lá no Espírito Santo Assim tem um Se você olhar o mapa dela Se você olhar o mapa dela Se você ver que ela sai Parece um U Ela faz um U Entendeu? Trânsito aqui Tá parecendo normal, né? O feriadão Tá ótimo Peguei a minha página Porque essa página eu dou aqui Ali na frente Ela vai entrar pro lado de Guarulhos Ela vai estar na lateral A Guarulhos Do outro 90 quilômetros por hora Caminhão Tem hora que vai chupar 80 É assim vai Entendeu? E os carros pequenos 90 quilômetros também Tanto caminhão Como o carro pequeno Aqui é 90 quilômetros Radar Tem Com força Principalmente Nas passarelas Pode ter certeza disso Tanto fixo na lateral Como Fixo nas passarelas Escondido Aí Já tem dois aqui Quando tá assim perto da passarela Estão assim Tem dias que são pendurados na passarela Tá vendo As faixas com mais sete Apontando pra esquerda Já é pra indicar pra você Que a faixa vai terminar E você tem que ir Pra esquerda Você tem que ir Não é Mas ela não tô falando Se tá faixa da direita Pra esquerda Agora Porque Porque eu sei que ali na frente Ela vai Terminar Ela criou a fila Porque Essa primeira entrada Aí Uma parte de Guarulhos E aqui Já tá no Guarulhos Aqui já é Guarulhos Passou o Rio E já é Guarulhos É um Rio ali Que não é passando em cima É a divisa São Paulo Com Guarulhos Guarulhos Primeira cidade Chegada Depois de São Paulo Tem São Paulo E a nossa Maior cidade Depois de São Paulo A primeira é Guarulhos Aí vem o ABC Pode até ser o ABC Se for falar ABC ABC vir todinho Virar uma cidade Só que a Não é ABC é A de Santander B de São Bernardo Entendeu C de Caetano 3 de Diadema Vai ter os outros também Mauá Primeirão Preto Primeirão Filho Isso aí Preto não Vai inteiro de São Paulo Vai ter os 400 quilômetros Entendeu Guarulhos Nada Não ia sair ontem É umas 3 horas da tarde De boa Tranquilo Mas Vem fazer uma entrega A outra Cheguei a 9 horas da noite Tá de faixa de novo Aqui é o seguinte Aqui só faz um doutor Eu posso andar Por quê? Porque eu vou pegar a central Da doutra ali na frente Ali Esse viaduto aí na frente É o viaduto de Guarulhos Dois lados de Guarulhos Tem o lado direito Guarulhos Tem o lado esquerdo Também Guarulhos Entendeu Cidade de Guarulhos O nome de Guarulhos Aí Lá na frente Tem a entrada Que vai pra central Paulo Quando vê a doutra central O que vai Em sentido Rio de Janeiro A gente Sempre pega a central Que é a única entrada Que tem com cessar Ali Da feira É um dia Que tem Pra pegar Essa peça Daí Aí eu vou aqui Porque assim Já evita o trânsito Mas quando Tá faltando Uns 500 metros E um quilômetro Daqueles metros Ele já pega A faixa Da esquerda Pra entrar nela Vem dia de rush Hoje não Hoje é feriado São 6 horas e 4 minutos Da manhã Aqui é Dá trabalho Da manhã cedo aqui É um termo Zaguna Quilhombre 221 Sentido norte Vinha expressa É um quilômetro Aí tá vendo Daqui a um quilômetro Nós vamos pegar ela Hoje o trânsito Tá até bonzinho Tá gostoso de andar Ok Canal A de Mãe Jerônimo O chofer Vamos que vamos aí Arrochando nó Um tapete preto da vida Mais um dia a dia Mais um vídeo Mostrando a realidade brasileira Como é que é Mantenha-se escada Na 200 metros Eu reparei pessoal Estou me observando Eu tenho muitos amigos meus Muitos amigos meus Que Têm radar também E aqui eu já vou pegar Para a esquerda Então venderam os caminhões Alguns encostaram Paz até a esquerda Arrochando Campo E aqui em Rio de Janeiro Aqui na 116 Dirija 340 quilômetros Estou aí adentro falando Minha adentro Ficou caladinho Todo e outro Compostaram o caminhão E voltaram a trabalhar E pegar Com o caminhão Pizar um dia Nem o meu aposentado Bati para montar Para o município de um caminhão Mas Me assusta Mas vamos ver, vamos entregar a Deus, quem sabe um dia Vou ter meu próprio carro, meu caminhão Vamos entregar a Deus, Deus sabe o que faz Quantos quilômetros daqui de São Paulo A terra de Janeiro, 400 quilômetros 402 quilômetros, merda é, gente É isso aí Petrolina aqui do lado esquerdo Quem trabalhava aí era a loira Loira da estrada Ela trabalhava no clube Acompanhava muito o canal dela Eu vejo muito alguns canais de caminhoneiros Temos que não assistam aqui Tô falando mais Por causa da que dá mais informação, sabe? Mais informação Você vai tendo mais informação Você é informação Você adquire Você aprende Você estuda Você lê Você escuta É muita Eu vejo que é mais propaganda do que ele Não propaganda do produto Só propaganda do Cara mesmo E não é aquilo Eu nem procuro Nem procuro assistir Porque Eu acho que nesse mundo que a gente tá Hoje a gente tem a de Fumações Adquirir Tem muita gente viajando ainda Por causa de feriado Muita gente ainda Tem muitos canais aí Que eu vou acompanhar Muitos Tem uns que eu encontro na estrada Aí eles Conversam, divertam Temos aí que eu já conheço há Alguns anos Com o Kiko Professor Kiko Eu chamo de Professor Kiko Em Bonesia Gente boa demais Sempre sorrindo Alentando as pessoas Esse cara que Que admira esse peito Guarulhos ainda É Guarulhos É Guarulhos Chegando o inverno, né? O frio já tá chegando Aí com ela vem o que? A poluição A poluição lá de cima baixa E fica esse mundo cinzento Tá vendo? O clima, né? Olha só Olha só Caiaque aí, ó Cinco caiaques Deve estar indo pra alguma represa Por aí No rio, né? Referência para o Paraíba do Sul Paraíba do Sul Nascer aonde? Nascer aonde? Aí é o Jair da Açaí tem Açaí está acompanhando a Dutra Ou é a Dutra que acompanha eles, hein? Com certeza é a Dutra que acompanha eles E quem mais é? Viu ou Rodovia Dutra? O Rodovia Dutra tem mais de cinquenta anos Tem O rio tem milhões de anos, né? Paraíba do Sul Rio de Pedras Paraíba Para O Piniquinho Iba é pedra Para É rio Rio de Pedras Paraíba Né? Lá na minha Paraíba Também tem o nosso rio O rio Paraíba Aqui é o rio Paraíba do Sul Rio da Paraíba da Saona Ali Monteiro Aquela região ali Monteiro Vai pra frente um pouquinho Vai desembocar lá no mar Hoje até que é tão leve, viu? Quarenta roupas nas costas aéreas Tá bom Muito bom mesmo Quem anda com cinquenta Tá ótimo Vai rodar com cinquenta Ele dispara muito bem Pra oitenta, né? Depois pode andar noventa Posto sacamoto aí na frente Dos dois lados, ó Antigamente tinha festa aí Do caminhoneiro em julho Tinha Depois da crise da pandemia, né? Quem sabe esse ano, não sei, né? Que o mundo chegou O mundo tá tentando voltar ao normal, né? Vai com essa terra A guerra aí estourando aí Vai saber só a vontade do senhor Pra espalhar pra espalhar a paz Pra esse mundo Pra gente É a minha opinião Não é assunto do canal aqui Mas Tanto problema que a gente já tem Doenças Que a gente passa no fome Tem um monte de câncer à vontade Aí que já era pra ter Cura do câncer A gente acaba vindo lutar Pra ter guerra É O ser humano ainda tem muita ganância, hein? Não é o homem, não O ser humano É fácil, ó Outro sacamoto Um lado e do outro aqui, ó É um parque grande aí, hein? Acho que esse nome até é pago Tudo aí é pago Se você fizer, é pago Vamos embora Olha Aqui é a entrada dos bairros Pimenta O famoso Porque tem muita indústria aqui, viu? Tem indústria de Guarulhos inteira, mas Aqui tem muita Bairro Pimenta Entendeu? Muita mesmo Vai ter muita residência Muita, né? Vai ter muita residência Muita, né? Muita, muito Muita mesmo Vai na frente Outro distrito Industrial Grande, né? Grande Grande Aqui é a poluição da aviária E na esquerda É um bom sucesso Vai ter um bairro de bom sucesso Industrial Também A polva aí na frente Fatini Dafne do lado esquerdo Rodoforte Também A Dafne até que ela me passa a idade Tudo na beira da doutrina Andando também era, né? Daí foi pra Chapecó Algumas transportadoras também Aqui do lado esquerdo Do lado direito aqui é uma balança Tá desativada Tá desativada Dá aquele monte de confusão aqui Há uma fila de filas aí Na saída de São Paulo Imagina aí Do lado esquerdo Do lado esquerdo Do lado esquerdo Do lado esquerdo E ali na frente Daqui é dois quilombros Do rodo nevo Eu fiz um vídeo mostrando A hora A hora A hora O né XCMG Que montou um ano Bumblebee E máquinas Feito com máquinas Lá na PR381 Lembram? Passei na frente dele Aqui naquela foto Beleza Aqui é Uma das filiagens dela Vamos passar aí Vai dar feito a rodanela Entra aí Vai pra lá Pra Santos Vai pra R.V.T.Q. Castelo Branco Quando a Maristado Tá podendo passar Entra por aí Vai se monta Do lado esquerdo aqui Não terminaram ainda não Agora eu vou pegar Afastar direito Mas dá a distância Segundo os dois ciclistas Estão lá em cima da faixa É pra ele estar no Acortamento Entendeu? Era Mais comunidade É um perigo É um perigo Deu milícia Tá dizendo que Tá errado Não Vamos direto Dele andar Mas bicicleta E trânsito Não combina não Em a outra direção O clima O clima ainda continuou cinzento Vocês estão vendo Estão vendo aí Estão seis horas e dezenove minutos Seis horas e dezenove minutos Aqui tinha uma polícia aldoviária Antiga De Fecharam Não tem muito Gente muito grande E aqui é o que? Aqui já é Arujá Passou o pedágio É Arujá Arujá é outro município Onde nasce Nas montanhas lá Nasce o Rio Paré do Sul Uma coisa que eu vinha olhando Observando Tem muito condomínio aí Aluga-se galpão Quando você vê uma frase dessa assim Alugando galpão Eu fico muito contento Eu juro Aí aqui está Desse jeito Entendeu? Aluga-se galpão Aluga-se galpão Aluga-se galpão Aluga-se galpão Aluga-se galpão Entendeu? Entendeu? Sempre digo isso nos filhos aí Etanol 514 Aluga-se galpão Aqui está caro E está caro Aqui está caro Tuba Suzano Saída 200 e 1 Aí na frente Aí estamos descendo Descendo aí Eu sento para arrujar Entendeu? Subindo ali Direito Na direita Arrujar Aqui do lado Ali Arrujar Vai para a esquerda Aqui do lado Caralho É um sono meu querido Dormi um pouquinho Pare lá de dormir Lá no porto Ali Aqui meus amigos Aí olha a saída De Arrujar Política das Cruzes Bertioga Também vai por aqui Vai Aí na frente É a saída Praia de Bertioga Bonita praia Nunca estive lá não É isso Já vim vídeo Muito bonito Saída 1-9-9 Arrujar Mogi das Cruzes Bertioga SP98 Um fio desse Quem vai para a praia Pode ser que vá Mas pode ser que vá Mãe 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 Tem que ir na peça Pra descansar Também E vão cair demais É gostoso demais Dormir Na praia Corrindo as ondas É bom Mãe Vamos descer a serra aqui De Arrujar Rodovia Presidente do Castelo Branco 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 Arruio Rodovia Presidente Dutra BR116 Da Castelo A Castelo era O BR ou o SP Era uma BR Era uma Rodovia Brasileira Foi entregue ao Estado de São Paulo Era uma BR E aí Vamos ver, vamos ver Vamos ver Bem, agora é até os 50 Assim, vamos ver Mais um vídeo para vocês aí Mais uma viagem, mais uma viagem para o canal Adma Gerônimo Chofé Espero que tenham gostado Conteúdo Vamos que vamos que é o Rocha do Gó Mas bênção de Deus Ok meus amigos, agradeço a vocês todos os inscritos E quem não é inscrito aí também Para assistir o vídeo Aproveita e se inscreva aí E acompanha o conteúdo Tem mais de 160 vídeos aí para você ver Ok Nas estradas aí Quando eu passo eu vou filmando E filmando E informando Localidade que vamos Estou aqui tudo Estou aqui Passamos aqui São Paulo Guarulhos Arujá E aí na frente é São Isabel Que é a divisão O município Ok Um abraço para todo mundo Que Deus abençoe a vocês todos Deus ilumine Um bom dia Fui 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 E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto